Tem alguns produtos que a gente compra na nossa casa que a gente tenta economizar. Só que aquela famosa frase que a Adele já disse um dia. O barato sai caro. A Adele que falou. Porque a gente tenta economizar tanto, mas aí o produto ele fica tão bosta que não dá pra usar, mano. Por exemplo, isso daqui, ó. Você foi comprar aqui um aspirador de pau robô, achando que vai te ajudar. Só que aí você pega ele, vira e vê que ele parece um carrinho de controle remoto só. Cadê as coisinhas embaixo dele pra chupar a poeira? Pra pegar pelo de gato, pelo de cachorro que fica pela casa? Não dói. Aqui não tem nada. Isso daqui não funciona, mano. Ou então você vai comprar um bonezinho, sabe daquele da New York? Tem o NY ali. Aí você fala, não, eu não vou pagar 100 reais nesse boneco. Eu vou pagar 15. Aí você leva pra casa um boneco com a estampa de cola quente. É isso que você quer? Você vai economizar. Mas é isso que você quer usar? Tá vendo, mano? Então não tem condições. Por isso que eu vim aqui no Reddit barra Creppy of Brands. Sim, eu saí do X. Parabéns. Saí. Vim pro Reddit agora. E a gente vai ver esse conteúdo. Produtos que você tenta economizar, mas só toma na tarraqueta. Eu falo tarraqueta pra não falar cu. Ó o outro aqui também, ó. Você quer comprar uma camiseta foda da Supreme. Que você gosta de andar com roupa de marca. Mas você só tem 13 conto no bolso. Aí você comprou uma que tá escrito esperma. É bom pra você isso? É legal? Você gosta de estampar? Sperma. Se fosse pela ironia, eu usaria essa camiseta aqui, mano. Mas não é ironia. Não me parece que é uma loja que vende roupas engraçadinhas. É só um produto que parece. E eles vendem pra pessoas que andam ansiosas no centro, tá ligado? Ai, eu preciso comprar uma roupa pro meu filho? Mas espera que eu tô falando com meu marido aqui. Que a gente tá querendo diversificar. Pode ser essa daqui mesmo, moço? Que ele falou que ele gosta dessa daqui, ó. Que é o fundo vermelho ali, ó. Esquito Supreme, alguma coisa. E leva. Mas na verdade é espermatozoide. É ou não é, Betinho? Ó, ele tá aqui, ó. Era só pra você saber. Nem ia falar mais nada, era só isso. Inclusive, eu vou falar mais alguma coisa assim. Você acha bonito, Betinho, fazer isso? Você que chegou agora, tá deitado no puff. E o dono da casa tá aqui, ó. Na caminha pequena. Pra você ver como que o Johnny é humilde. O Johnny é humilde. Ele sabe que o Betinho é gigante, comprido. E não cabe naquela caminha, né? E o Johnny é um piquitico. Aí deu espaço pro puff grande pra ele. Olha, vamos fazer um aplauso pro Johnny? Um. Obrigado, Johnny. Mike. Porra, os caras só mudou uma letra. Nem pra eles mudarem o logo e colocarem virado pro lado esquerdo. Não, é a mesma coisa. Só muda o M. E eu nem sei se a Nike pode vir aqui e processar os caras, né? Mas também vai processar quem, né? Os malucos abrem uma fábrica de roupa falsa no meio da China ali. E vai achar onde? Nem sabe da onde que veio. Ó. Ó o espírito do Mike vindo aí, ó. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O que que aconteceu com o Flash? É o Flecha, né? O nome dele? Do nada. Ele ficou com uma orelha de abano. Do nada. Cresceu a orelha dele. Só. O Zezé tá maior do que ele. O que tá acontecendo aqui, mano? Todo cagado aqui, ó. Esse daqui ele tá com a fralda cheia, mano. Ó o volume que tá aqui, ó. Na parte de baixo dele. Não dá, mano. Que isso? Parece um... Falando em fezes, ó. Parece que tem um troço aqui em cima da cabeça dele. Que criança que vai abraçar ele? Ele tá assim, mas não tem uma que vai olhar e falar... Nossa! Zezé! Não tem uma. Criança passa, olha, chora, pega trauma e vaza. Que? Calling of Duty? Como é que é? E que videogame é esse? GS4. Meu Deus, mano. Tá voltando aí a era dos Polystation. Agora não é mais Polystation. É Gleystation 4. Gaystation 4, talvez. Ao invés do FIFA. É Kika. Ao invés do Need for Speed. É Need for Street. E por aí vai. Até dei zoom aqui pra ver se era meme. Mas não, mano. Isso daqui existe, ó. Isso daqui tá impresso mesmo. Agora, se eles imprimiram isso pra zoar... Eu não sei, mas eu acredito na verdade do Reddit. Olha lá. Ó, ó, ó. Ó o jeitinho dele, ó. Ó. Esse daqui é um aspirador de verdade ou é aquele que imita? Só pras visitas verem. Como é que é isso? Eita, meu Deus do céu. Não sei se é um carrinho de controle remoto. Que isso? Ele tá brincando na casa. É o carrinho do Need for Street, ó. Ele fica fazendo... Ele fica fazendo drift. Olha, olha, olha. Olha o jeitinho que ele vai. Pera aí. Eu não tenho isso em casa. Isso daqui tá com problema? Qual que é o meme disso, ó? 27 mil likes. O que que tá acontecendo demais? Eu preciso ler os comentários pra entender. Pra mim, todo aspirador de pó robô é desse jeito. Fica meio bobo. Andando pra lá, pra cá, batendo a cabeça ali, ó. No pé da mesa. E depois vem pra cá. Na verdade, eu não consigo parar de rir do fato de que essa coisa existe. E as pessoas estão sendo enganadas pra comprá-la. Ah, entendi. Existe uma marca que imita o Rumba. Rumba é a maior marca de aspirador de pó robô. E ela se chama Sweep. E aparentemente ela custa 15 dólares. E viralizou nos Estados Unidos. E as pessoas estão comprando. E é isso que ela faz. Ela bate na quina das coisas. E é isso. Beleza? Deixa eu entender que camisa foda que é essa daqui. É o maluco levando o cavalo. É o contrário. Que isso? Que camiseta foda, mano. Ela quebrou todos os paradigmas que a gente tinha. Por que que o cavalo tem que servir ao homem? O homem pode servir ao cavalo. Isso daqui é uma clara reflexão sobre a natureza. O que quer dizer? Natureza tá no comando. É o homem que vai ter que me respeitar agora. Me leva, caralho. Me leva. E é um cavalo. PCD, porque ele tá de muleta. Ou seja, apoia a acessibilidade ainda dos animais. Parabéns. Foda. Compraria. E queimaria. Ok. Tá bom. Deixa eu só entender aqui. Mais uma do quadro. Animais no comando. Moscow Life Simulator. É um gorila com uma espada. É gigante esse gorila? Porque comparado ao carro, me parece que ele tá grande. Mas o ser humano é um gigante também. Só existe uma forma da gente entender isso. Baixando. Moscow Life Simulator. Tomara que tenha. Tomara que tenha. E tem, mano. Talvez não tenha pra baixar mais, senão já tinha aparecido aqui. Mas tem alguém fazendo gameplay desse jogo. Deixa eu entender. Caralho. Pera aí, WhatsApp. Tô vendo o simulador de macaco aqui. Ó. E ele vai, ó. Ó. Ele vai matar o bandido, ó. Com uma espadada. E vai, ó. Ó. Olha, olha, olha. Pera aí, WhatsApp. Tô vendo coisa séria. Que que é isso? Ele tem que matar dois policiais. Esse é o objetivo do jogo. Você mata dois policiais e o jogo acaba. Sobe os créditos. Parabéns, macaco. Você matou e vai baixar outro jogo agora. Deixa eu ver. Dá pra roubar carro ou não, mano? Podia roubar esse daqui, né? Não tem como... Ah, tem vários levels aí, ó. Aí, conforme os levels vão passando, você só tem que matar mais bandido. Ou policial. Ou prefeito, né? O cara de terno aqui. Enfim. Foda. Foda. E ele realmente é maior do que a loja aqui, ó. Ele é mais alto do que a fachada da loja. Meu Deus. Jogo do ano, mano. Caralho. Ó o Marco. O Marco, pasta aí, ó. O Mario. Ó quem que tá fazendo aí, ó. Macarrão agora. Ele tá empreendendo. Ele não para só nesse negócio de jogo e filminho, não. Ele entrou pra área de alimentação, mano. É o Marco. Só que assim, ele não vai usar o nome dele, né? Ele vai usar o Nick. Marco. Pra não confundir a cabeça das pessoas também. Tipo, nossa, mas o Mario vai fazer macarrão? Ah, mas é Marco. Ah, então beleza. Nossa, que susto. Eu pensei que ele tava abandonando a carreira dele de gamer. Entendeu? Então ele vai colocando codinomes. Nomes, fantasias. Pra não confundir a cabeça do fã. Obrigado, Mario. Você é um cara foda. Betinho tá dormindo da forma mais desconfortável possível, mano. Que isso? Ele virou um anzol, mano. Olha isso. Betinho, você não pode. Você tem que preservar a sua coluna, filhote. Chegou e ele foi pro chão. Um no chão enquanto o Johnny tá ali atrás, ó. Na caminha dele. Que isso? Humilde. Humilde. Cachorro humilde. Ok. Deixa eu só entender aqui rapidinho. É uma metralhadora... Trem? Ou é um trem metralhadora? Agora eu fiquei na dúvida, mano. O que é isso exatamente? Por que que tem um trem? Não seria melhor... Ó, uma sugestão minha. Eu não sou o cara foda do design também pra te dar essa opinião. Mas eu acho que aqui, no lugar do trem, se fosse uma mira, seria mais legal, né, mano? Mas eu não quero ficar pagando de designer aqui. É que não tem como enxergar, né? Você coloca um trem aí, ó. Aí fica preto à vista, né? Você não consegue ver pra onde você vai atirar. Então assim... De repente, você vai fazer uma V2 aí, colocando um scope aqui. Ó o outro aqui, ó. Pizza King e Burger Hut. Pra não dar briga. Pegou o melhor dos dois mundos, inverteu tudo e botou aí, ó. Você confunde tudo e fala... Caramba, mas eu queria uma pizza e depois um hambúrguer. Ai. Então tá. Vou no Burger Hut. Ai. Ai, treme. Começa a babar. Fala... Mas eu já não sei mais o que que eu quero. Eu quero uma pizza primeiro e depois um hambúrguer. Então eu vou no Pizza King. Ai. Ai, acaba no SUS depois. Nintendo Switches. Como é que é? Ninêntido. Ah, é... Cabeça minha. É o Ninêntido Switches. Caralho, é que é difícil essa pronúncia, né, mano? É ucraniano essa marca. Ninêntido Switches. Eu não sei se é ucraniano ou se é sueca. É difícil. Eles estão numa batalha acirrada com o Gay Extension 4 ali. Os dois, eles estão numa guerra absurda pra ver quem que vende mais. Eu... Ó, me desculpa falar. Eu prefiro o Ninêntido Switches. Eu gosto mais dos jogos. Tem o Marco. Adoro jogar Marco. E o Game Child, então? Não tem Game Boy mais. Já foi. Olha que feio. O que é isso? O negócio é Game Child. É o jogo da juventude esse daqui. Não é jogo de menino. Jogo de menino. E as meninas, cara? Isso é misógino agora? O negócio é jogo da juventude. Que daí abrange tudo. Pode ser. Éfico. Mas eu achei meio injusto. Porque o Godzilla é o quê? Deus Zila. Aqui tinha que ser Jesus Zila, pelo menos. Só um minutinho, WhatsApp. Eu tô falando de Jesus Zila. Godzilla. Deus dos monstros. Jesus. Deus de Jesus. Hoje. Não é Deus, não. É rei, né? King é rei. Pera aí, WhatsApp. Tô com problema de tradução. É rei. Rei dos monstros. E rei de Jesus. Entendi. Não é rei dos céus. É rei de Jesus. Ele é rei dele. Família. Olha. Eu só queria mostrar pra vocês aqui esse Xbox One na faixa quase. 100 dólares. Baratinho demais. Ele lê fita. Tá? Se você quiser. Tá aí. E eu preciso ir embora. Porque é cada coisa. Porque se não, cada vez que eu vou descer, eu não vou ficando com vontade de comprar. Ó. Ó esse controle da fone. Que da hora que ele é, ó. Ó. Tem os botões F, bolinha, Y e N. Isso é muito da hora, mano. Então, assim. Chega. Porque se não, eu vou querer comprar tudo. E não dá, né? Tem que economizar. Vou guardar pro meu Kika 2020 e Need for Street. É isso, família. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.